Agora a gente vai passar para o departamento gerente. Aqui nós devemos pensar da seguinte forma. Quem vai ser a pessoa responsável pelo departamento gerente? No caso, na hierarquia que eu montei, a pessoa responsável é o presidente. Então eu vou colocar ele como responsável e o departamento superior do meu gerente vai ser o próprio presidente. Então se eu colocar dessa forma aqui. A mesma filosofia deve ser seguida para esse departamento abaixo que seria dos meus funcionários. Quem vai ser a pessoa responsável pelos meus funcionários? Vai ser o meu gerente. No caso, o gestor. O nome dele aqui é gestor how to. E o departamento superior dos meus funcionários vai ser o departamento do gerente. Então nesse caso, a hierarquia fica configurada dessa forma. Com isso fica mais fácil da gente cadastrar dentro do sistema. Porque a gente já tem definido quais vão ser os departamentos que precisarão ser criados. E quem vão ser as pessoas responsáveis por cada departamento. Então vamos voltar para o Proteus para poder fazer essa configuração. Entrando aqui dentro do Proteus, eu já cliquei na opção de incluir e eu vou dar a descrição. Lembrando que eu criei três nomes aqui de departamento. Mas pode ser a critério do que o cliente preferir. Então no caso seria presidente, gerente e funcionário. Vamos começar com o topo, tá? Vou clicar aqui. Presidente. O centro de custo não é obrigatório nesse cadastro para o meu RH. Mas empresa responsável, filial responsável e matrícula responsável, nesse caso são. Falando de topo, nós não vamos preencher o departamento superior. Então a empresa responsável vai ser a empresa, minha matrícula responsável. Nesse caso, o presidente. Então vou selecionar aqui a filial com a qual ele faz parte, a empresa também. E vou buscar o presidente howto. Lembrando que o departamento superior dele vai ficar vazio. Como dita a premissa. O segundo ponto que nós vamos configurar é o gerente. Então vamos criar aqui o departamento gerente. Lembrando que o centro de custo não é obrigatório para esse cadastro. Vamos colocar aqui aonde é a empresa responsável desse gerente, a filial dele. E a matrícula responsável. A gente sabe que a matrícula responsável do gerente é o presidente. Pois ele é quem vai receber as solicitações quando o gerente fizer algum tipo de requisição dentro do aplicativo do meu RH. Então vamos procurar novamente a matrícula do presidente. Só que dessa vez o departamento superior vai ser preenchido porque nós não estamos falando do topo hierárquico. Ele está abaixo do topo. Então vamos selecionar o departamento presidente que a gente acabou de criar. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.